Bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Nesta primeira viagem oficial do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, a delegação brasileira assinou acordos nas áreas de tecnologia e segurança pública. Na segunda-feira, ministros apresentaram o futuro da economia do país para empresários e investidores na West Chamber, que é a Câmara de Comércio dos Estados Unidos. No terceiro e último dia em Washington, o presidente Bolsonaro participa de um encontro privado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encontro que vai acontecer no Salão Oval da Casa Branca. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falou sobre a expectativa desta agenda com o presidente Donald Trump. Vamos acompanhar. É uma excelente expectativa. Estamos, nesses dias, vendo que há uma exposição excelente por parte do lado americano, tanto do setor privado, mas muito especificamente do governo americano, em aumentar nossa parceria em todas as áreas, em expressar uma nova visão de uma verdadeira aliança entre o Brasil e os Estados Unidos em muitas áreas. A agenda dos presidentes Bolsonaro e Trump também prevê um almoço de trabalho, seguido de uma declaração à imprensa dos presidentes. O presidente Bolsonaro também fará uma visita ao Cemitério Nacional de Arlington e irá ao túmulo do soldado desconhecido. A previsão é que o presidente volte para o Brasil hoje às 21 horas e 45 minutos, horário local. Nós vamos acompanhar esse encontro histórico e diplomático entre os dois presidentes. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!